Calma, muito linda sou Minha línia Vou até falar assim A línia tá onde? Calcinha preta Pô Lutada Você não lembra nada Muito obrigada a todos vocês Parabéns E também agora, agora E também eu ficava aqui até de manhã Aliás eu posso ficar com ele, eu vou dar um show depois daquilo Eu tô de volta Não sei se eu posso ficar não Eu vou dar um show Sempre que me desparce um novo cinema Até a galera vai pro cinema Aí eu tô vendo que eu assisti o show Embaixo da cabeça Eu nunca quis ir Não Vantoura Aí Mas isso foi de novecentos Allão O pé O pé O pé Mal demais Era o final Aquele show que fiz com Jason Não é você assim Fred vs. Jason Fred vs. Jason Pede, pede, pede. Ai, 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 ui, ui. Mãe, e todo mundo dançando na porta do Carabinha. Mas, não rolou. E ainda que não tenha rolado esse grande encontro, foi perfeito pra mim. Espero que tenha sido pra cada um de vocês. Aplausos 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 Cadê Marco Luque? Tá ele aí? Aplausos Márcia, eu queria saber se você podia fazer um negócio lá, com dinheiro e vestido de alguma coisa lá? Fila! Porque eu não tô conseguindo assistir nada. Fizeram a programação, porque só todos se divertem. Acho que foram só... Sem arpa! Sem trabalho! Você podia vir fazer aqui agora alguma coisa? Aplausos Que nem diferente! Aplausos Eu vou ficar falando aí, cauda! Aplausos 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 Cláudia! 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 Quem já ouviu um show-beiro? Quem já ouviu um show-beiro? Quem já ouviu um show-beiro? Nossa! Olha aqui, mano! Olha aqui, mano! Oi, 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 oi! E aí, mano? Meu nome é Jackson Fire Vem falar o seu nome aqui então, mano! Nada! Piora! Não, porque é nome, né, mano? Mas não escolhe, mas engole, tá ligado, mano? Tem um amigo meu que chama Walt Disney Sabe de onde vem? Do Walt Disney Mano, eu só queria deixar um dilema aí de vocês flexionar, irmão, que a cidade Vista de Silva é uma avenida encruçada na crosta terrestre É um organismo incursante, mano As artérias são as avenidas As ruas são as veias Os novos vermelhos de branco e filho, né? Que são os caras E nós, os motoboy, quem nós somos? Bateria? Vírus? Nós somos lactobacero vírus Abre-se 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 com as baladas, com as amigas, quando a balada é bomba, que ficou lá dentro. Mas precisa de macarona, você chamou outro balão. Que adê? Que adê? Rapaz, eu tô é desenredado, eu quero essa história. Falei só até esse jeito, meu irmão. Fala assim. Fala assim. Fala assim. Fala assim. Fala assim. Vocês são os amores. Agora eu já sei. Tipo, meu, tô levando aí. Marco Luque, sensação internacional. Mandando ver muito, bombando muito no Brasil inteiro. Sou fã dele. Passo o gosto em dizer, meu. Tipo, fui eu que escolhi o cara pra tá aqui fazendo o stand-up comedy. Uhuuu! Uhuuu! Ele falou isso. Ele falou isso. Ele falou isso. Uhuuu! Uhuuu! Eu, um aplaudamento, tô chegando aqui na área. Até a gente gosta do seu do canto. Eu danço bem e canto bem. Mas que manda na parada é o Marco Luque. Uhuuu! 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 Aplausos Aplausos